Alguém que conhecia método Suzuki falava assim, tira-se o filho de lá porque vai desaprender tocar. Em vez de aprender, vai desaprender. O pessoal não conhecia, né? Nada. Falava o que um falava para o outro, que achava, né? Exatamente. Como assim toca sem ler? Como conseguir ter os alunos motivados? Quais são os desafios, os grandes desafios que um professor enfrenta? Como é e como faz para ser um professor Suzuki? Neste episódio, a gente bate um papo com ela, fala sobre como foi fazer aulas com o Suzuki, a história dela desde lá no Japão, vir para o Brasil, depois voltar, fazer aulas com o próprio Suzuki. Pega papel e caneta, que esse episódio está cheio de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ela é doutora em música, performance em violino pela Universidade de Iowa. Foi aluna do Suzuki. Fez algumas aulas, sim, com o próprio Suzuki, criador do Método Suzuki. Trabalha desde 1981 com o Método Suzuki. Em 2006, se tornou a primeira teacher trainer da Suzuki das Américas aqui no Brasil. E desde então, treina professores no Método Suzuki. Já encaminhou alunos para universidades no Brasil e também nos Estados Unidos. Deu aulas em festivais e encontros Suzuki do Brasil, Peru e Estados Unidos. Recebeu também a medalha Carlos Gomes como reconhecimento pela sua contribuição na área cultural da cidade de Campinas. Foi professora numa das maiores escolas Suzuki dos Estados Unidos, a Escola de Música Pruscio, que hoje conta próximo de mil alunos. Trabalhou no curso de extensão da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. E foi violinista da Sinfônica de Campinas e coordenadora da Oficina de Cordas, fundada por José Eduardo Gramani, onde gravaram alguns CDs com repertório brasileiro. E eu a considero a minha principal influenciadora e mentora do profissional que eu me tornei hoje. Shinobu Saito, que prazer ter você aqui hoje. O prazer é todo meu. Obrigado. Então vamos lá, Shinobu. Pra quem não te conhece, né? E mesmo quem conhece, a ideia hoje é a gente contar um pouquinho da sua história. Falar um pouquinho de quando a Shinobu é japonesa mesmo, né, Shinobu? Você nasceu em que cidade lá no Japão? Em Yokohama. Yokohama? Yokohama. Yokohama. E aí você veio pro Brasil. E aí conta então a partir daí, rapidamente, pra gente chegar... É, eu vou começar... Como é que eu comecei? Violina. Ótimo. Meu pai, quando ouviu a Sinfonia Novo Mundo do Dvorak, falou assim, minha filha vai tocar violino. E aí eu fui levada pra aula de violino dentro do método Suzuki, porque estava na moda. Assim, depois da guerra, quando começou a acontecer o método Suzuki, tinha muita gente, muita criança carregando violininhos, assim, pequenininhos. Dá pra entrar na sacola de feira, né? E nesse que meu pai falou assim, ah, minha filha vai tocar violino. Não perguntou se eu gostaria, queria. Foi levado. E continuamos. Meu pai foi, assim, muito acompanhador dos meus estudos. Ele sempre me ajudou. Inclusive, já de adolescente, assim, quando eu estudava, ele ia pra meu quarto pra dormir. E cada vez que eu fazia uma nota que tava esquisito, uma nota que tava fora do tempo, ele falava... Hã? O que que aconteceu agora? Aí eu pensava assim, naquela época, eu pensava assim, por que que não vai dormir no seu quarto? Por que que tem que vir pra meu quarto e fazer toda essa manifestação? Mas hoje, eu penso exatamente o contrário. Era uma demonstração de carinho, ele queria estar lá pra me ouvir e incentivar, né? E então, ele tava prestando no que eu estava fazendo. Então, aí funcionava o método Suzuki desse jeito na nossa casa. E você aprendia através, já era método Suzuki. Sim. Lá no Japão era muito comum, já nessa época você já tava lá. Mas nessa época você morava longe do Suzuki. De Matsumoto, sim. Porque o Suzuki tava em Matsumoto. Isso. E eu morando em Yokohama, né? Então, eu aprendi sem ler. E era craque de tirar músicas, né? Como o seu filho, tira tudo de ouvido. E comecei a entrar em crise com o método Suzuki, porque na época o Suzuki falava assim, não precisa ler, não precisa praticar leitura. Por que? Primeira coisa é que no Japão tem aula de música na escola normal. Então, ele achava que lá iria aprender a leitura musical. Sim, aprende. Só que no nível de brilha, brilha estrelinhas. Porque é tudo solfejado pra poder cantar, né? E lá, usa o sistema dó móvel. Então, não importa se tem três sustenheiros, dois sustenheiros, era tudo dó, né? Primeira nota tônica. E aí, não coincide com o dedo que você tá querendo apertar. E realmente, assim, com oito anos, eu comecei com cinco. Com oito anos, já tava chegando no concerto de Vivaldi. Ah, você começou com cinco. Sim. E aí, tava chegando no concerto de Vivaldi. E o que que acontecia? Tinha dedo um. E naquela época, partitura, todas, vinham com dedos. Todos os dedos, né? Então, eu não li a linha, li o dedo. E aí, o que que aconteceu? Começou a acontecer dedo um que não conseguia tocar. Porque era a terceira posição. Nunca ninguém falou que tinha que fazer essas coisas. Ia tirando de ouvido, né? E esse era permitido. Só que, assim, faltava explicações pra alunos que chegam naquele nível. E tinha que ter sido introduzido antes de chegar lá. Como nós fazemos hoje. Então, as crianças sabem que você tá fazendo na posição diferente. Mas aí, eu não consigo tocar. Tem dedo um, tô tocando dedo um, mas não sou aquilo que eu quero. E aí, se frustrava e ficava... E aí, eu fui mudar pro professor tradicional. Aí, o professor tradicional... Lá no Japão mesmo. No Japão mesmo. Aí, falou... Como assim? Você toca nesse nível e não sabe ler uma nota? Mas, e só um quarentenho. Nessa época, era muito mais forte o Suzuki lá no Japão? Ou a metodologia tradicional? Ou não tinha isso? Era... Era as duas linhas, vamos dizer. Porque as pessoas que estudavam fora do Japão eram tradicionais. Escolheram um professor que tocava na orquestra de NHK e fomos estudar com esse cara. Aí, ele tinha estudado na Alemanha. Era rigidamente tradicional. Então, aí, ele falou assim... A partir de hoje, você está proibido de tirar qualquer música de ouvido. Você tem que ler tudo que você toca. E você já estava no volume 4. Uhum. Com oito anos. Uhum. É, você chega. Se você está ouvindo todo dia. Né? É, o I chegou no volume 4 sem ler nada. Não, sem ler não. E a gente começou a introduzir no terceiro... Quando ele estava no concerto. Terceiro volume. Final, acho, né? Não, a gente fez assim, rapidamente, I can read music, e ele enjoou, né? Ele não tinha, né? Rapidinho. Era muito fácil. É. Então, é assim, né? Tem que ter... Conhecer o aluno pra gente descartar um e dar outro, oferecer o outro. Não é uma regra escrita na pedra, né? Ensinar violino, né? Não. Não é regra escrita, é educação de crianças, né? Não adianta dizer... Não, tem que fazer... Tem alguns passos. Mas sempre vai e vem, assim, um pouco flexível pra tudo, né? E aí... Você foi pra metodologia tradicional. E aí, até hoje, eu tenho medo de tocar de memória. Porque foi tão brusca a mudança... Foi um trauma. E não pode usar essa facilidade... Quer dizer, ele não falava que era facilidade. Não pode tocar de ouvido. Então, fui proibido. Então, quando eu cheguei, eu entrei normal, assim. Na época que eu cheguei, não tinha método Suzuki de jeito nenhum, né? E aí, então, fui direto pra tradicional. E foi assim que aprendi de tocar violino. E aí, vocês vieram pro Brasil? Sim. E veio... Por que que seu pai resolveu vir pro Brasil? Meu pai, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi pra Manchúria. Ele fazia o que, assim? Soldado. Ah, não, mas ele... Ele é engenheiro elétrico. E ele trabalhava nessa área, né? Sim. De planejamento, esquemas e não sei o que, durante a guerra. Então, ele não era da fronte, né? Ele ficava na retaguarda pra controlar as coisas, quantidade de máquinas que precisavam, etc. Bom, ele foi pra um país oposto, né? Não tinha gente. Ele falou que fazia 15, 20 graus negativos e levantando poeira, assim, porque não tinha água. É, deserto de Manchúria, né? E aí, por engano, se você saísse sem casaco pra fora, em cinco minutos, você morre. Bom, aí ele voltou pro Japão no último navio antes de terminar a guerra. Então, se não tivesse voltado nesse navio, ele teria ido pra Sibéria. Como soldado da guerra que perdeu, né? Mas ele conseguiu voltar. E aí, ele falou que no Japão ele não conseguia respirar. De tão apertado que é? Justamente apartamentos pequenos, aquelas coisas todas, né? E aí, ele, quando tinha 5, 6, não, 7, 8 anos, ele já tinha desejo de sair do Japão. Aí, nessa época, ele trabalhava na base de soldados americanos. Sim. Aí, ofereceram emprego nos Estados Unidos pra ele. Ele falou assim, pra Estados Unidos? De jeito nenhum. Não quero ir pra Sibéria, né? Aí, ele procurou lugares. Eram três países que aceitavam imigrantes. Que era África do Sul, Canadá e Brasil. Aí, foi assim. África do Sul, problema racial gravíssimo. E o japonês vai ser num muito bem quisto. Canadá é um país legal, mas faz 60 graus negativos. Negativos. Aí, falou assim, pro Brasil que nós vamos. Porque, em qualquer lugar da banana, a gente não vai morrer de fome. Foi assim que ele disse. Tinha essa imagem, né? E aí, na época, o Brasil só aceitava imigrantes pra agricultura. E aí, ele se inscreveu pra agricultura. Nunca tinha feito nada disso na vida. E aí, a gente conseguiu chegar aqui no Brasil, claro. Primeira coisa, assim... E foi pra São Paulo. Ficamos em São Paulo. Não saímos de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Morava ali, bem no centro de Lapa. E junto numa comunidade japonesa. Não? Naquela época não tinha ainda. Tinha, tinha bastante. Mas ele nunca ligou muito, assim. E foi assim. E o método Suzuki lá no Japão era nas escolas? Não. Não? São todas particulares. Tudo particular. Sim. E não tinha alguma coisa assim que ele implantou uma época? Sim. O Suzuki conseguiu a licença do governo pra colocar as crianças e ensinar de uma forma livre. Puxar aquilo que a criança sabe fazer e, a partir daí, desenvolve habilidades. No jardim de infância, primeiros anos do primeiro grau. E foi um sucesso tão grande que as crianças aprendiam muito, muita coisa. E era em grupo ou era... Era tudo, assim, ensinado coletivo, mas atendendo individualmente. Ele foi treinando os professores e os professores vão aplicando na escola. E aí foi indo tanto, assim, sucesso e as crianças aprendiam as coisas do quarto ano, saindo do jardim de infância. Aí o governo ficou com medo, sabe? Fechou tudo. Olha. Que é... Que é controlar. Eles começaram a pensar que se tiver uns 200 escolas desse jeito, a gente vai perder o controle. Então, acabaram. E aí não teve mais? Não teve mais. Aí você vê, o Kumon foi colega dele. Isso, isso que eu ia perguntar. Ele ensina exatamente da mesma forma. Eu fiz Kumon, eu fui aluno. É? É. Então, ensina as coisas fáceis até você dominar. Você pode fazer. Sim. Inclusive, depois que você domina, eles falam, pode assistir televisão fazendo, não sei o que é isso, né? E é isso. Eu fiz, não, até hoje. Eu vou na... A gente vai nos lugares comer, no restaurante. E aí eu falo assim, ó, quer ver se eu acerto a conta aqui ou não? Deixa eu ver, você... Isso, isso, isso... Tá, 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 tá. Vai dar tantos reais. É. Fiquei craque mesmo. Eu faço conta muito rápido. E isso influencia em tudo, né? Quando você faz segunda equação, quando faz não sei o que... Não, matemática eu sempre ia muito bem, tinha facilidade. Exatamente. Que eu fiz muito pequeno. Eu fiz, acho que, com uns... Talvez oito, até os dez, doze anos eu fiz. Então. Uns quatro anos de comum. E eles eram amigos, então. Eram, eram amigos. E a metodologia é mais ou menos a mesma ideia, né? A repetição... É, exatamente. Conta tempo, daí você começa a pôr tempo e acelerar, né? E repetição, repetição. Chega uma hora que qualquer número que você vê, você sabe quanto ele dá com qualquer outro, né? Em vez de somar, você subtrai, né? É isso. Você faz a conta que foi mais só pra chegar no resultado. Exatamente. Faz muitas contas rápidas. Ótimo, legal. E aí você veio pra cá e continuou estudando? Como que foi quando vocês chegaram no Brasil? Cheguei aqui no Brasil, não sabia falar obrigado, bom dia. Mas falavam inglês? Vocês falavam inglês? Ah, não falavam inglês? Só falava japonês. Meu pai falava um pouco. É, então ele falava. Mas não servia. Na época, não tinha muito pouca gente aqui no Brasil que falava inglês também, né? Então, não servia. E você falou o tempo todo do seu pai, mas a sua mãe não era junto com você? Sim. Ah, é. Seu pai e sua mãe. É que eu tenho mais dois irmãos que eram gêmeos. Ah, é? É, são quatro anos menos do que eu. A Aetsuio era gêmea? Com meu irmão. Ah, ela é gêmea. É, que mora no Japão ainda. Ainda não, ele voltou pra lá depois que se formou. Ah, ele voltou. Aham. E aí, minha mãe ficava assim. Bom, esse segundo gravidez já foi assim, coisa que ela não podia comer. Eles eram mais novos? São mais novos. Não podia comer, então ela sustentou a gravidez inteira com a injeção. Diz que braço aqui, assim. Tudo preto, nádega, tudo preto, porque ela não podia comer. Entendi. Diz que comia, vomitava. Então, foi assim, bastante difícil. Entendi. Então, quando veio dois, porque não tinha médicos, não tinha sonor... Esses exames avançados, não tinha, né? É, que não tinha. Então, quando nasceu um, diz que falaram assim, peraí, tem mais um. E a minha mãe tem um parto, assim, tipo, de 24 horas pra cada um. Nossa, dois dias. Dois dias inteiros. Mas eles não eram músicos? Olha, eles fizeram um pouquinho Fundação das Artes. Ah, aqui já no Brasil. É, aqui no Brasil. Entendi. Legal. Eles tinham o quê? Eram novos. E aí o professor, lá na Fundação das Artes, viu o meu irmão e falou assim, Pô, cara, você tem muita facilidade. Eu vou te dar aula de regência. É, nunca deu. Então, aí foi desistindo do destino. Minha irmã cantou no coral lá. Tinha uma voz bonita. Mas não se tornaram profissionais de nenhuma fome. Entendi. E aí, então, você chegou no Brasil num... Vocês trouxeram violino, tudo? Sim. Seus fãs vieram sem nada? Trouxe violino pequeno também, inclusive. E aí, logo que chegou, você foi aprender ou não? Ainda chegou. Então, eu tinha que aprender português, né? E meus pais não tinham conhecimento de mundo musical daqui no Brasil. Então, só depois de uns cinco anos que eu cheguei aqui no Brasil, fui fazer primeiro ano primário. Porque eu não sabia falar nada. Eu fiz caminho suave. Caminho suave, cartinho. Então, aí, minha concentração, 100% era pra aprender a língua. Aí demorou quanto tempo, mais ou menos, até você? Então, uns cinco anos. Uns cinco anos. Você ficou sem tocar ou sem tocar? Sem tocar. Sem tocar. E lá você tinha cheio em que nível, assim? Então, não cheguei muito. Cheguei a tocar algumas peças, assim, mais, assim, consideráveis, tipo, assim, meditação de Itaís, aquelas coisas. Mas, assim, depois foi desgostando, sabe? Método Suzui. Não era Método Suzui, que não tinha incentivo, aquelas coisas todas, né? Então, aí foi. E não tinha turma pra tocar junto, etc. Então, foi. Aí, continuei tocando violino. No Japão, tinha orquestra ginasial. Então, lá eu tocava, etc. Mas, vindo pro Brasil, primeiro, por causa da língua, segundo, por desconhecimento, assim, cultural, né? Demorou um tempo. E aí, um dia, eu vi alguém carregando, na rua, carregando cacho de violino. Ah, eu sabia fazer isso. Eu fazia isso. Aí vocês foram atrás. É. Daí, perguntei pra minha mãe, posso estudar, voltar a estudar violino? Ela falou, eu não posso te ajudar em nada. Vocês se viram. Se você achava. Seu pai ainda estava vivo com você? Sim, sim. Bem, ele também já não? É, eles se sustentaram. Me sustentaram por um tempo, né? Aí foi na Fundação das Artes. Aí eu entrei na Fundação das Artes. Isso. E aí você começou a estudar? Você voltou do zero ou você conseguiu? Praticamente. Praticamente. É? É. E aí era a metodologia tradicional, porque naquela época não existia Suzuki no Brasil ainda. Aham. Nos Estados Unidos, entrou em que ano que começou? Antes de ir para os Estados Unidos, eu morei quatro anos em Londres. Antes de ir para os Estados Unidos? Mas daí você já tinha casado? Sim. Ah, tá. Nós casamos no palco da Fundação das Artes. Ah. E nós... Porque era assim... Ah, eu também quero ir, mas assim... A gente vai como, né? Chegando lá, dois quartos para alugar ou é uma casa só para alugar? Ah, então peraí, vamos voltar um pouco aí na história. E só para quem às vezes está perguntando, pô, Ricardo, mas o Ricardo falou que a Shinobu foi aluna do Suzuki, fez aula lá com o Suzuki. Não foi no Japão, foi nos Estados Unidos, né? E a gente vai chegar lá para você contar. Foi nos Estados Unidos. Eu fui para o Japão como aluna bolsista do governo japonês. Eu voltei para lá. Ah, você voltou? Ah. Aí fiz uma parte da faculdade e eu ia para o Matsumoto para fazer aula com ele. Ah, entendi. Então peraí, vamos voltar. Você entrou na Fundação das Artes. Aham. Porque aí lá que você vai conhecer o Rafael. Aham. Tá. E aí então você começou a estudar mais ou menos na Fundação das Artes ali. E aí veio um professor de piano lá de Londres. Aham. E gostou muito do Rafael. Daí falou assim, eu te dou bolsa se você for. Para Londres, para fazer o quê? Para estudar piano? É, não. É ensino livre. Curso de livre. A aula particular. Aham. Né? Daí a gente falou assim, a gente podia ir, né? E o Rafael já tocava desde pequeno? Rafael começou com oito anos. Legal. E aí aquela criança que tinha muita facilidade, ela gostava muito. E começou no piano. Sempre fui piano. Colocava gibi e ficava mudando. Se começar com essa nota, como é que fica essa música? Então era brincadeira dele lendo gibi e mudando de tonalidade. E ele é de uma família de músicos ou não? Nem. O pai dele é ceresteiro. Ele era de São Paulo? Sim. Quer dizer, ele nasceu no interior de São Paulo, de onde os pais deles vieram, né? Vieram para São Paulo. Aí lá você começou a estudar. Aí você conheceu o Rafael. E daí esse professor ofereceu a bolsa e falou... Nisso vocês já tinham casado? Ainda não. Ah, não. Aí daí ele falou, eu arranjo a professora de violino para você. E aí, quem sabe, né? Dá certo. Porque eu já estava trabalhando na fundação também. Nós dois. Nisso já tinha passado alguns anos que vocês estavam no Brasil. Ah, sim. Bastante tempo. Ah, tá. Você já tinha mais ou menos uns 20 anos por aí? De idade? 30? Acho que até um pouco mais. É? Perto de 30. Perto de 30. Antes de... Então você já tinha estudado bastante na fundação. Já tinha? Isso, isso. E ainda morava com seus pais? Uhum. Entendi. Aí você conheceu ele. Daí vocês começaram a namorar. Quando vocês casaram, vocês falaram, então agora vamos. Certo. Uma semana depois a gente foi. Ah, é? E aí vocês ligaram para esse professor? Daí... Ele falou, não, pode vir. Ele pode vir. Então ele tinha aula de piano com esse professor. E eu tinha aula que... Ele arranjou para a gente. Um professor de violino. De violino. Que tinha estudado... É uma americana. Hum. Que estudou na Rússia. Bozinha. Suzuka passava longe. Não, ela... Na realidade, ela quem me ensinou. Tocar violino. Nisso, quando você chegou lá, você estava tocando o que, assim? Ah, eu toquei no MASP, numa apresentação do professor, Sonata de Beethoven. Sonata de Kreutzer? Não me lembro. Acho que é a terceira. Ou é a segunda. Não me lembro. Mas assim, não foi assim. Para a minha satisfação, assim, foi uma porcaria que eu fiz. É. E aí, então, vocês chegaram lá e moraram quatro anos? Aham. E aí, ele fez curso de piano com esse cara? Uhum. E é uma técnica totalmente diferente. Começa assim, ó. Só para usar o dedo. Sabe? E aí, desconstruir a técnica para construir depois. É uma coisa, assim, diferente que ele introduz no ensino dele bastante. E você não tinha um filho, né, nessa época? Claro que não. E aí, muito mais fácil. Foram, ficaram quatro anos. Daí o Fábio nasceu lá. Ah, o Fábio nasceu lá? Uhum. Ah, legal. Você tem dois filhos, né? O Fábio e o Felipe. Legal. E o... O Fábio nasceu lá em Londres. Vocês já estavam perto de vir embora, não? É, então. Bom, aí eu já tinha tocado uma época na Sinfônica de Campinas, porque o Zé Gramani foi chamado para ser concertino da Sinfônica. Ah. E aí, a gente tinha quinteto na Fundação das Artes. A gente tocava, o Zé foi embora. Ficamos sem lugar para tocar, né? Ficamos assim. Aí o Zé falou, ó, vem para cá. Para a Sinfônica de Campinas. É, daí a gente... Eu vim e toquei um tempo, antes de ir para Londres. É. Daí, quando vi o Rafael tocando música popular, não sei o quê, porque ele era introdutor de popular dentro da Sinfônica, dentro da universidade. Legal. Então, ele ligou para a gente e falou assim, volta aqui, que a gente vai oferecer emprego para vocês. Ah, bem, vocês voltaram para o Brasil. É, Shinobu fica na Sinfônica, o Rafael vai para a Unicamp. E a Unicamp estava começando nessa época? Não, acho que a Unicamp, o departamento de música, acho que começou antes de 60. Ah, já fazia tempo. Já tinha. Bastante tempo. Mas era, não era um departamento já definido, né? Era com programas assim, meio abertos. E aí você evoluiu bastante lá em Londres. Sim. No violino, atingiu um nível muito legal, mas ainda não tinha estudado graduação, tinha feito. Já tínhamos feito. Ah, vocês já tinham feito? Ah, mas você estudou lá? Não, no Brasil. Ah, no Brasil, você tinha feito graduação aqui. Uhum. Ah, legal. De violino? Aliás, fizemos a graduação depois que nós voltamos de Londres. Ah, tá. Fizeram aqui. Uhum. Você em violino e ele piano. Uhum. E aí vocês voltaram, ficaram um tempinho aqui? Um tempinho, não. Bastante tempo. Ah, bastante tempo até ir para os Estados Unidos? É. Ah. Porque a gente voltou em 81, justamente o ano que eu comecei a dar aula no estúdio. Ah, tá. E aí começou a ter muita procura. Porém, muita gente falava muito mal do método Suzuki, né? Que alguém que conhecia método Suzuki falava assim, tira seu filho de lá porque vai desaprender tocar. Em vez de aprender, vai desaprender. O pessoal não conhecia, né? Nada. Falava o que um falava para o outro, que achava, né? Ah, como assim toca sem ler? Era o primeiro problema, né? E isso aí só se desconstruiu mais ou menos quando, Chinol? Você percebe que não? Mudou, as pessoas começaram a... Depois que me tornei teacher trainer. É. Oficialmente, assim, começou a mudar muito mais forte, porque eu comecei a treinar professores, né? E aí começou a ficar assim, metódico. Nessa fase tem que fazer o quê? Tem que ensinar isso. Se você espalhar o conhecimento, as pessoas começaram a ver que não era mesmo. Bem assim, né? Porque era má postura de tal jeito, assim, que era... Meu Deus, isso não é... Então, eu comecei a ensinar pela prioridade, que a primeira coisa é postura, né? E como segurar um instrumento, como segurar o arco, como ensina isso, né? Então, foi isso que foi fazendo a mudança. Então, eu vejo, assim, de 2006, e comecei a dar aula de treinamento de professores oficialmente, tipo, 2008. Porque não me ensinaram o que eu tinha que ensinar. Você tinha que fazer, ver os professores lá nos Estados Unidos, para dizer, ah, é isso que eu tenho que trabalhar. Então, eu não me sentia tão confortável dando aula. Então, demorou um pouquinho. Então, só para concluir a história, daí vocês ficaram alguns anos no Brasil e foram para os Estados Unidos. O Rafael foi fazer mestrado, doutorado, e você também mestrado, doutorado. E aí, vocês moraram lá, daí já com dois filhos? Sim, os dois estudaram na Proust School, e eu fui professora lá na escola também. E já nessa época, já era... Na época, tinha 600 alunos. Hoje, chega perto de mil alunos. Exatamente. E é uma escola Suzuki. É, totalmente. E é uma família, né? Eles são uma família... É, porque a Doris Proust School é que o Ed Kreitman viu ela dando aula e se tornou... Ele era clarinetista na faculdade. É, me contou. E aí, ele falou assim, eu quero trabalhar com o método Suzuki. A partir daí que mudou. Eu já estava na universidade como clarinetista, ele se tornou violinista. Saiu da faculdade como violinista. E ela tem daí os filhos que são... É, o marido é violista. É, ele quem gravou todas as gravações do CD. Do Suzuki, daquela primeira versão, né? E aí, ela tinha quatro filhos, que é o primeiro, o violinista, o segundo. São dois homens e duas mulheres. Tem uma que é harpista, que é menina. Tem outra que é... Tem outro filho, que é tilista, que toca na sinfônica da Ópera de Chicago, acho. Tocava. Não sei, pode ter aposentado. E a outra filha toca, acho que violino também. E aí, então, quando que foi... O pessoal pergunta muito na internet, assim, pra mim. Quando que você se tornou profissional, Ricardo? Primeiro, assim, queria que você falasse o que é ser profissional pra você, né? Aqui, a gente conversando um pouco antes, eu falei o que eu acho que é ser um profissional. O que você acha que é ser um profissional? E quando foi que você viu que você... Você fala assim, não, é nessa época que eu virei profissional. Na Fundação das Artes, enquanto alunos, a gente foi monitor de treino de laboratório do som. Então, a gente tinha que achar uníssono, virando botão, e tinha figura. Aí, quando eu ficava infinito, eu era oitavo, quando eu ficava não sei o quê. Então, tinha ajuda de figura e a gente tinha que fazer essa figura ficar estacionada. Porque aí está 100% afinado, né? Então, aí a gente começou a receber ajuda de custo. E aí foi aparecendo assim, ah, você quer trabalhar com flauta doce? Ah, você quer fazer isso? Então, a partir daí, sempre veio um salário, não era muito, né? Mas, assim, dava para ter um pouco de liberdade, não depender só dos pais. A partir daí, eu acho que é profissionalizante, né? Não era totalmente profissional, mas a gente conseguia se virar com o que ganhava. Porque, às vezes, as pessoas pensam que profissional no violino, no violoncelo, é o cara de alta performance. Que sola, que toca na USESP, só, que toca, né? E o profissional é aquele cara que vive daquilo. É, exatamente. Então, ele está dando uma aula, ele está gravando em estúdio, ele está fazendo outras coisas. Arranjos. Arranjos, exatamente. Pesquisa. É, assim que começou a acontecer, então, o Rafael tinha que fazer arranjos de certas músicas adequadas para aquela orquestra no nível que as crianças não sabiam fazer mudança de posição, tinha que adaptar um monte de coisa. É ali onde foi o laboratório para ele, para experimentar. É igual eu falo para o pessoal, o Projeto Guri, que eu dei aula há uns 12 anos, acho. Foi um laboratório, assim, para mim, que eu ia testando, testando, falei, pô, o aluno respondeu desse jeito, aquele respondeu desse jeito, então, vamos testando. Foi demais, assim, né? Quando você pega esses desafios, você vai... É, porque é muito desafio, né? Tem que trabalhar, não é só um instrumento. Precisa trabalhar o sentimento das crianças, motivação, né? Que é a parte que acompanha. Quem continua, quem tem motivação. Sim. E agora, já que você falou de motivação, então, o que a gente precisa, na sua visão, para ter um aluno motivado? Alguns pontos. É, uma coisa, assim, bastante importante para mim é que eles compartilham música com amigos, colegas. Porque enquanto a gente... Quando a gente era estudante, a gente queria sempre tocar junto. E no método Suzuki, no mundialmente, pode não conseguir conversar com o amigo que senta na sua estante, mas toca a mesma música, né? E isso motiva, porque faz uma música bonita. Ah, foi muito legal, porque eu ouvi muitas vozes diferentes, né? E as crianças que participam desses encontros ganham uma certa energia para continuar estudando o resto do semestre, né? Então, quando... Que nem esse festival que você fez, que foi muito bom, todo mundo agradeceu pelo seu esforço, porque dois anos de pandemia a gente não se encontrava e, de repente, a gente encontra amigos, colegas, alunos e toca junto. Foi a hora que mais rendeu. E aí todo mundo fica já... Ano que vem, vamos fazer de novo. Então, vamos estudar que ano que vem eu quero tocar aquela música. Exatamente. Eu estou mais adiantada, eu tenho mais músicas para tocar, né? E quando vem os outros tocando, eu já falo... Nossa, que nem muita gente, o Humoresc sempre faz isso, né? Quem assiste o Humoresc... Eu quero essa... Que volume que está? Eu quero chegar nessa música. Exatamente. Então, essa é a motivação, porque aluno do primeiro volume assiste os alunos adiantados lá na Bruce School, quando tinha uma aluna que tinha o quê? Uns seis anos, era aluna de primeiro volume. E aí os adiantados tocaram o terceiro movimento do concerto de Mendelsso. Ela estava assistindo, tem que assistir, né? Está lá, porque começa com um repertório mais difícil para ir descendo. Ela falou assim, essa é a música que eu quero tocar. E aí tem um, né? É isso que eu falo para os professores no meu curso lá. Eu falo, gente, para você ter o aluno motivado, você tem que mostrar para ele aonde ele vai chegar. Aonde ele está, aonde ele vai chegar e como ele vai fazer. Nós vamos passar por aqui. Quando eu vou introduzir o vibrato, quando eu vou introduzir, mudar essa deposição. O que muitas das vezes na metodologia tradicional, dependendo do professor, não tem. Chegou, tocou, não, não está bom, volta para casa, tudo a mais isso aí, traz semana que vem. Aí o cara vai para casa, daí ele consegue, daí ele se frustra, daí não sei o que, ele não sai do lugar. E aí ele desiste. Teve um aluno meu que queria, 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 por todo jeito fazer vibrato. Mas como ele não tinha condições de vibrato, aprender o vibrato, porque ainda estava... Aí eu falo assim, você está proibido de... Mas eu quero fazer, mas está proibido. Na hora que chegar a hora, tiver condições, eu te ensino. Mas agora você não pode, porque você está fazendo vibrato de tremer de frio. Aquela coisa que faz... Fazendo muita força, esse não é vibrato sadio. Então eu prefiro ensinar para você o incorreto. Aí ele falou assim, tá bom. Mas chegou lá. Chegou lá, nossa, está tocando bem. E agora, Shinobu, conta um pouquinho da experiência que foi a aula com o Suzuki. Você fez algumas aulas, então, com ele? Como que era? Como que ele era? Então, eu assisti muitas aulas e ele me deu algumas aulas. E ele tocava num nível muito alto, Shinobu? Ele, na época que eu fui, ele já tinha 93 anos, mais ou menos. Aí ele somava 9 e 3, ele falava em público. Eu tenho 12 anos. 9 mais 3 dá 12, né? Eu tenho 12 anos. Mas aí ele já tinha passado por um acidente de carro nos Estados Unidos e tinha quebrado aquela vírgula. Então, a partir daí, ele não tocava. Mas tem registro dizendo que ele tocava uma Luxburg, etc. E muito bem, né? Que as pessoas imaginaram, né? Como é que pode tocar no espírito alemão e japonês? Então, existe registro, mas, assim, ele, na época que eu fui, já, ele mesmo, tocar, assim, peças. Ele tocava peças Suzuki, que nem eu. E ele era uma pessoa boa, calma, tranquila? Nossa, muito calma, muito gentil. E, justamente, ele escolhia as palavras, né? Coisas ruins, sendo transformada em uma coisa motivadora para poder estudar. Não só negativa, entregando de forma negativa, né? As crianças ficavam assim, o que você vai fazer agora? Ah, legal, isso é muito bom. Ele simplesmente mudava o ritmo da variação lá e colocava mais alguma coisinha. E as crianças percebiam, na hora que ele dava a introdução. Aí, eu tenho um vídeo de criança mudando de rosto. Legal, assim, sabe? E fazendo coisas simples. É o jeito com que vai falar, né? Eu tenho alguns alunos adultos, eu sempre procuro... O aluno tá tocando, eu tô pensando, como que eu vou falar isso? Não adianta eu falar que tá desafinado, que tá... E aí, eu tenho alguns alunos adultos, porque os pequenos não percebem. Mas os adultos falam... Quando eu falo, olha, tá muito bom isso aqui. Eu gostei demais, você evoluiu da semana passada e tal. Mas, agora, nós vamos trabalhar aí. Aí, esses alunos... Tem algumas alunos adultos que eles dão risada. Fala, Ricardo, você é demais, né? Você fala de um jeito que parece que tá tudo bem, mas agora eu já tô entendendo que tá uma porcaria. Eu falo, não, não, não tá uma porcaria. Você tem isso aqui de bom e agora, pra melhorar, vamos trabalhar isso. É muito importante o jeito de falar, né? Então, você participou de algumas aulas e isso daí influenciou. É, então, assisti muitas aulas e ele dando aula pra crianças, assim, adolescente, criança de 12, 15 anos. Já tava todos tocando uns concertos, né? Aí, ele perguntava assim, quem é seu professor? Tá aí, assistindo a aula, mas é o professor em você, né? Tá perguntando quem é o professor. Aí, as crianças falavam o nome do executante da peça que eles estão ouvindo. Então, era Nathan Milstein e Asha Haifes. Ah, entendi. Quem estava tocando ali. E, primeiro, ele pedia pra imitar exatamente como fazia. Aí, quando eu ficava pronto, aí ele falava assim, agora sim, agora você pode começar a modificar de forma que seja a sua música. Primeiro você imita, mas depois você cria a sua música. Onde você quer fazer mais vibratos, onde é o ponto culminante, era assim que ele fazia. Legal. E você, os seus dois filhos estudaram violino? Sim. E como que é aquela coisa? No começo era meio que na marra. Uma coisa que eu esqueci de falar, né, na apresentação, porque eu me baseei na apresentação, no currículo pra fazer a apresentação. Mas eu esqueci de falar que a Shinobu foi professora do meu filho, do Gui. Eu dei o primeiro ano de aula, até os quatro, e a Shinobu deu dos quatro até os doze. Então, ela foi professora do meu filho também, aí, todo esse tempo aí. Junto, né, a gente tinha um desafio gigantesco. Muito desafio, né? E o que foi também pra mim, assim, eu vejo a diferença de muita coisa que eu aprendi, é porque eu fiz os cursos como professor, né? Eu estudei violino e eu passei todos esses anos como pai vendo tudo aquilo sendo aplicado também e sempre num nível de desafio gigantesco, né? Que sempre me ensinou muito, né? Então, muita coisa que eu aprendi foi com o Gui, né? Hoje eu tenho um aluno, que é o Nathanael, de seis anos. Ele começou comigo com quatro também. Mesma ideia. O pai entrou no meu curso de professores quando ele tinha um ano e meio, o menino. Sim. Ele falou, quando o meu menino fizer três, eu vou começar a ensinar. Ele fez o curso e começou a ensinar. E fez um ótimo trabalho, o menino tocando afinadinho, postura. Só que ele foi vendo eu contando do Gui e ele falou, Ricardo, eu tô no mesmo... Não dá, eu não consigo sair do estudo. Eu não saio. Não saio da música estudo. E aí ele falou, você dá aula pra ele? Eu falei, era online. Na época da pandemia tava tudo online. Eu falei, tá bom. E aí comecei a dar aula pra ele, né? E eu vejo, o pai dele também cresceu muito. Depois que ele... Ele era vendedor de instrumento musical. Entendi. Hoje ele tem 60 alunos na escola dele. Meu Deus. 60 alunos no estúdio dele. Entre violino, acho que ele tem 40, 45 alunos de violino. E os alunos dele tocando muito bem. Ele fez filosofia há pouco tempo, o Vinícius. Ah, tá. Lá do Bato Grosso. E eu vejo ele também evoluindo muito de estar vendo esse lado. Que é um desafio também pra ele. É um menino, assim, muito bom. Ele vai muito bem. Tira tudo de ouvido muito fácil também. É uma facilidade, né? Que eles já têm, porque tem música normalmente em casa. No ambiente, é. Isso é uma coisa que... Eu não sei, eu vou perguntar isso agora pra vocês. O que você acha, Shinobu? Eu tenho muita certeza disso. Porque eu vi isso nos últimos 12 anos que eu trabalho com o Método Suzuki. Os alunos que são, por exemplo, da congregação, sempre têm mais facilidade. Tem, porque tem música na vida dele. Porque tem música desde muito pequeno, né? E cantam. Faz diferença, né? E cantam. E cantam, né? E tocam. Aprendem a tocar o hino. Estão escutando os hinos. Então, tem, não tem? Você já teve alunos que você fala... Ah, esse aqui é da congregação. Praticam a facilidade, né? Então, no caso do Gui, por exemplo, nunca ensinei música nova pra ele. Não é? Nunca. O que eu fazia é mostrar como ele poderia tocar essas músicas. Porque música ele já tocava. Não, ele era. Até os 12 anos, né? Ele chega pra mim e toca... Ah, eu sei fazer cinco músicas do Flauzino Vale. Sem partitura nenhuma, né? Ele tirou tudo de ouvido. O cornadubo, pizzicato e coxete. Não, ele fazia tudo. Acordes não eram exatamente as notas, né? Mas ele ouvia o acorde e fazia mais ou menos parecido. Qual que é o maior desafio, assim, de dar aula, por certos, né? Muitos anos que você dá aula. Eu nunca tive um aluno igual o Gui. Com tanta facilidade de tirar a música, de... Né? E você já teve, eu acho que, alguns, assim. E qual que é o maior desafio quando você pega um aluno que ele tem muita facilidade? É. É, é o aluno que dá mais trabalho. Primeiro, eu preciso pensar como eu vou passar técnica pra ele. Se ele já sabe tocar, por que eu preciso da outra técnica que ela tá falando que é mais chato, né? Então, é toda semana. Toda semana eu fico pensando o que eu vou, que tipo de técnica eu vou introduzir pra ele, pra ele ficar animado pra estudar, né? O meu filho, segundo filho, ele falava, enquanto a gente morou lá em Iowa, ele falava assim, pra que estudar? Eu ouço todo dia as músicas e eu sei todas as músicas de cor. E ele realmente sabia. E aí precisa de técnica? Eu sei do caso. Difícil, né? É. E aí, pra ensinar a leitura pra esses alunos, então, sempre é complicado, né? Muito mais complicado. Ele tem facilidade de ouvir. Não, só tocar ele já... Ele resiste na leitura até o último segundo. Exatamente. Exatamente. Então, no caso do meu filho Felipe, assim, ele dava conta de tocar meditação em país, sem ter estudado quase nada. Né? E isso só mudou quando ele entrou na faculdade aqui, no Brasil. Ele foi fazer curso de economia, lá em Ribeirão, na USP. E tinha Cláudio Cruz regendo a sinfônica de lá. Aí, ele assistiu o Cláudio e falou assim, Mãe, você pode pagar a aula pra mim? Eu falei, claro, com muito prazer. Você vai fazer a aula com o Cláudio Cruz? E aí, primeira coisa, Cláudio falou assim, Ô, meu, sem tocar, você não vai chegar em lugar nenhum. Sem estudar. Do jeito de ser, sem delicadeza nenhuma. Pum, assim, né? E só a partir daí que ele realmente começou a estudar. Entendi. E aí, tirava... E o Cláudio colocava ele de Coringa. E nisso ele já tinha quantos anos? Aí, ele tinha o quê? Dezoito, dezenove anos. Então? De Coringa. Quando faltava o segundo violino. Felipe? O segundo violino. Felipe? Primeiro violino. Daí que conheceu a Dona Irã. Foram colegas de orquestra. Ah, foram colegas de orquestra. Opa, eu queria pedir 20, 30 segundinhos da sua atenção, rapidinho. Enquanto você tá aqui assistindo esse papo muito bacana que eu gravei pra você. É pra dizer que esse podcast, ele é patrocinado por mim mesmo. Pela nossa empresa que é o Grupo Educação do Talento. Se você quiser saber mais, nós temos curso de formação de professores, pra professores de violino. Então, nós temos um curso online pra isso. E temos também o curso Estúdio Suzuki Virtual, pra quem quer aprender violino ou continuar os estudos. Pra você saber mais, tem sempre aparecendo aqui na tela um QR Code durante todo o bate-papo. Ou também na descrição do vídeo aqui. Você também pode se inscrever aqui pra receber e-mails nossos. Entrar na nossa newsletter, receber informações, conteúdos exclusivos, tá bom? Fique à vontade aí. Esse é um patrocínio do grupo da empresa, do Grupo Educação do Talento. Agora, vamos falar do método Suzuki, então, Shinobu. Em 2006, você já dava aula. Sim, desde 81. Você já tinha feito curso nos Estados Unidos. Sim. Né? É, já era um acúmulo. Ou seja, já fazia 25 anos que você dava aula. E aí você foi... Ou já antes, você já tava tentando ser teacher trainer. Enquanto eu tava morando lá nos Estados Unidos, eu queria tirar a licença, né? Porque é muitas coisas. Quando você fez, você morava aqui? Sim. Ah, não foi quando tava lá. É que aí fui mudando as regras, como agora também tá mudando. Hum. Né? O Fábio fez na última fase, antes da mudança. Ah. Ele foi aceito, porque eles já sabiam que o Fábio já tava aplicando. Então, não mudaram as regras. E mudou o que agora, assim, específicamente? Agora, você tem que tocar o concerto de Mozart inteiro. O cinco ou o quatro? Não, três movimentos do concerto. Do cinco ou do quatro? Tanto faz. Tanto faz. Um deles tem que tocar inteiro. Antes não precisava, era só o primeiro movimento. Era o primeiro movimento com a cabeça. Ah, tá. Na minha época... Isso é a principal mudança agora. E várias pequenas mudanças. E aí, só pra o pessoal entender, pra se tornar um treinador de professores oficial do Suzuki, como que é mais ou menos? Tem que ter alunos gravados de todos os níveis? Tem que ter alunos gravados em três níveis separados. De um a quatro é iniciante. De cinco a sete, intermediário. Oito a dez é avançado. E você tem que ter um aluno de cada nível, você dando aula. E ele estocando... Pode ser outro aluno, mas tocando no recital. No nível de recital. Tem a aula e tem o recital. Isso. São dois vídeos de cada nível. E tem que ser aprovado nesse vídeo que você vai mandar. E o seu processo demorou quanto tempo, mais ou menos? De quando você começou a aplicar pra ter o título? No mínimo uns dez anos. E o do Fábio também, né? Não, o do Fábio demorou menos. Menos? Porque quando eu cheguei de volta dos Estados Unidos aqui, eu tive que começar do zero. Então, não tinha nenhum aluno adiantado. O que eu gravei lá nos Estados Unidos não serviu. Eu tinha alunos um pouco mais adiantados. Aí você tem que reconstruir chegar o aluno chegando no concerto de Mozart. Então, em três anos você não ia conseguir. Não, né? Foi o que aconteceu. Por isso que demora, né? É. Entendi. E aí você começou, então, a fazer os cursos aqui no Brasil em 2008. Mas o método Suzuki já existia no Brasil? Desde 70, a irmã já estava usando o método Suzuki. A irmã Maria Buford. Lá em Santa Maria. E o Zeca também já foi dessa turma lá de 80, 70 e pouco. Logo depois. Ele é depois da irmã. Ah, tá. Que o Fred, que voltou dos Estados Unidos, ele falou que tinha visto um método que era muito legal, etc. Mas que tinha que ter acompanhamento dos pais. E aí ele ensinou o tio Zequinha, o Carlos Alberto, né? E a gente... O tio Zequinha é o Zeca da família Lima. Isso. O pai, né? O pai, é. E os filhos cresceram dentro do método Suzuki. Legal. E o que que precisa, então, vamos falar para o pessoal, o que que precisa para fazer um curso do Suzuki? E o que que as pessoas precisam prestar atenção? Porque muita gente, eu vejo assim, que acha que vai fazer um curso Suzuki e a hora que acabar, ele pronto. É igual o pessoal da congregação quando oficializa. Que é o teste para tocar no culto da igreja. Ele acha que ele virou um... Que muda a vida dele, né? E não é assim. Não. É, a gente aprende, adquire as ferramentas. Como você vai usar para isso acontecer, de conseguir motivar as crianças, etc., é outros 500, né? E o pessoal que chega para fazer o curso, geralmente a pessoa explode a cabeça, né? Nossa, eles falam que aprendeu muita coisa. Só que aplicar tudo isso que aprendeu de muita coisa... Muita gente, eu vejo isso, muita gente que está fazendo, mas aí eu vejo só um viés de confirmação, assim, que a pessoa tem. Ah, Shinobu falou isso, isso e aquilo no curso. Ah, eu já faço isso. Eu faço isso. Mas isso não, isso não, isso não, isso não. Ou então, até que nível você precisa fazer isso? Até chegar no... Aí as pessoas ficam selecionando, né? Eu mesmo fui. Eu mesmo fiz isso. Quando eu fiz o curso, eu falei, nossa, legal, comecei a dar aula. Eu falei, ah, não, isso daqui é frescura. Não, isso daqui é... Não, bobeira. Deixa, deixa. Não, isso daqui eu vou pular, não. Vamos fazer desse jeito. Quando passou uns dois anos, um ano e meio, eu falei, não, não, não. Estou fazendo bobeira. Eu que estou fazendo bobeira. Eu tenho que fazer tudo daquele jeito, porque senão está ficando falha para trás. E aí eu percebi e comecei a mudar. É, por quê? Porque essa falha só aparece lá no terceiro, quarto volume. Quando você quer ensinar a mudança de posição... Exatamente. Não tem base para poder fazer isso. É, exatamente. E aí, então, qual que é o caminho para a pessoa que quer fazer, então, o Shinobu? Então, o que nós aconselhamos é que, cada três anos, mais ou menos, refaçam os primeiros volumes. Porque, quando você é novato, você enxerga o ponto realmente importante. Mas, na segunda vez, quando você faz, você começa a enxergar. Ixi, não tinha prestado atenção naquilo. E isso é tão importante quanto aquelas coisas que te chamam a atenção na primeira. Então, tem muitas, muitas pessoas que fazem o primeiro volume cinco ou seis vezes. É o caso do José Márcio. Acho que ele fez mais de seis vezes. Com vários professores diferentes ou alguns repetidos. É justamente porque, mesmo que repita com a mesma pessoa, só começa a enxergar e ver o fato de que isso é importante a partir de segunda, da terceira. E eu, quando eu fiz o um, o dois e o três com você, daí o quatro eu fiz com o Ed, e no quatro ele fez uma revisão, quando a gente começou. Falou, nós vamos fazer uma revisão do um, dois, três, e aí entrou no quatro, aí eu sinto que naquele momento eu evoluí demais, porque eu comecei a rever. Então, é o que eu falo para os professores no meu curso. Tem a oportunidade de estar tudo gravado lá, online. Eu falo, gente, assiste. O que eu fiz no primeiro? E assiste de novo. E depois você volta, dá a aula daquilo, e você vai ter dúvida. E daí você assiste e vai falar, ah, eu não reparei que o Ricardo falou isso. Tem esse detalhe. Porque cada vez que você fizer de novo, você vai prestar atenção. Começando a enxergar mais coisas. Você vai ter um outro ponto de vista, né? Legal. E aí, mas para fazer então, ele precisa fazer o filosofia? É pré-requisível. Na realidade, agora, essa mudança é que todos os professores têm que, além da filosofia, e tem que ter um curso extra, estratégias, para você dar aula, né? Sim. Que isso não conta como volumes, mas você precisa ter feito, e os dois volumes. Mas aí, não, mas eu digo assim, não, mas para ser professor, teacher trainer. Então, tem que fazer os... Você está falando, né? Tem que ter feito os dez volumes. Não, mas para quem quer fazer o curso Suzuki como professor? Então. É. O pré-requisito é... Não, não para teacher trainer. Não para teacher trainer. Não, para ser um professor da metodologia superior. É, para fazer um, dois, três, quatro. Tem que fazer o filosofia. Isso, esse é o pré-requisito para qualquer instrumento. Então, esse é o primeiro. Quem quer fazer o curso Suzuki, filosofia Suzuki é o primeiro. Isso. Aí, depois, tem que fazer o um, o dois, o três. Três na ordem. Um, dois, três na ordem. Isso. Depois do três, já pode fazer cinco? Pode. Ah, entendi. Pode, porque é... A técnica básica está nessas três. É. É. E eu também... Quando eu fiz o um, e muita gente já me falou isso depois. Eu fiz o um, explodiu a cabeça. Eu falei, nossa, mas que legal e tal. Quando eu fiz o dois, eu falei, ah, não, mas era isso, o dois. Porque você fica com a expectativa lá em cima, porque o um... É muita coisa. Traz tudo diferente. É. O dois, ele tem... É um outro ponto. Né? É um nível diferente de exigência. E você está esperando que vai te ensinar mais um monte de... Incríveis, assim, não. É umas coisas que são importantes, sem dúvida. Mas não explode a cabeça tanto quanto... Inclusive, o dois e o três, as peças não são tão difíceis. Não, é. As últimas, eu acho que sim. As duas últimas, geralmente. Sim. Verdade. Né? As duas últimas do dois, por exemplo, eu acho mais difícil do que... O início do terceiro. O quadro, metade do volume, três. Mesmo o um. Não, ele sempre... As seis primeiras... Esperteza de colocar uma peça que é desafio. No primeiro, tem o gavote de Goseck, que não está no nível de aluno do primeiro volume. Eles sofrem. Não é? É. Então, você não vai fazer... Mas aí, quando eu entro no Judas Macabre... Ah, é fácil. Exatamente. Não é bom. É desafio. Como é desafio para o aluno do quarto volume tocar o concerto de barro. Né? Mas na hora que consegue, é outro nível. Ele chega no outro nível. Primeiro que a pulsação tem que estar muito firme para poder tocar com outro violino. E os cursos agora estão sendo online? Vão ficar? Vão. Alguns vão. Porque fizemos relatos de que muita gente conseguiu fazer porque estava online. Porque aqui no Brasil, eles nos Estados Unidos não têm noção de que o Brasil é tão grande quanto os Estados Unidos. E que muita gente do Acre, Rondônia, não tem condições de fazer, pagar a passagem. O seu curso já é quase 2 mil. Daí o cara tem mais de 2 mil de passagem. E estará ausente da casa. E aí falamos que a quantidade de pessoas era muito grande, que conseguiram fazer e que relataram. Olha, faz 7 anos que eu estou esperando para poder fazer o curso e conseguir fazer porque está online. Então, eu acho que o online não vai acabar. E o curso de filosofia, assim, eu acho que dá para fazer em uma boa. Ah, o curso de filosofia? Bem simples de fazer. Agora, todo mundo chegou à conclusão que curso de instrumentos tem que ter pelo menos um curso de 1, 2, 3 presencial. Porque a gente não consegue ensinar ressonância. É difícil. Não dá para tocar junto. Tem que o computador de todo mundo está regulado. E não soa junto, né? Nunca. Então, fica difícil. Então, esse virou regra também. Então, você pode fazer 1, 2, 3. Dois cursos online. Mas o terceiro vai ter que ser qualquer um deles. Ah, entendi. Presencial e que tem que fazer estratégia. Não, você recebeu já várias pessoas que fizeram o meu curso, né? Porque no meu curso eu falo, gente, vai, a hora que vocês puderem, faça. Por que eu criei o meu curso, né? Porque eu via que eu via na internet o tanto de gente que estava ensinando o violino errado e que nunca ia nem saber ou nem conseguir fazer. Mas ele ia estar ensinando e está frustrando um monte de criança e tal, né? Então, eu falei, eu vou fazer alguma coisa para que essas pessoas consigam dar o passo inicial e tal. E criei isso lá em 2016. E aí eu sempre falei, gente, agora o pessoal se animou. O Fernando, por exemplo, Viana, né? A Camila Schneck, a Ana Gelap, vários professores lá que começaram a fazer. E eu sempre incentivei. Falei, vai, agora vai lá fazer, né? E como que é quando esses professores chegam lá? Eles já conhecem uma boa parte, né? Uma boa parte da psicologia do método, filosofia do método. E eles já estão aplicando. Então, muitas coisas que a gente fala, a assimilação é muito mais rápida, né? Teve uma professora em Belo Horizonte que aprendeu a tocar violino através do seu curso. Nossa! Que era assim, ela era encarregada de música da igreja dela. Eu sei, tem duas pessoas lá. Não é? Ela falou assim, eu não sei tocar violino, então vou ter que aprender a tocar violino. E o interesse dessas pessoas, porque não sabe, quando vem para fazer curso presencial, é tremenda. E com sucesso, né? Que ela falou assim, agora vou conseguir passar meu conhecimento melhor, porque fiz, vi, como é que é, né? Inclusive, ela faz o curso de aluno que a gente tem e fez o de professor, talvez as duas. Você vê que coisa, né? Boa vontade, porque ela falou assim, na minha igreja não tinha professor de violino. Então, eu tive que aprender. E eles têm um projeto grande lá em Belo Horizonte, com muita criança. E aí é ótimo, né? O Villegas também, que estava no dia lá do encontro, ele comprou o primeiro curso de professor para ensinar os dois filhos dele. Entendi. Porque ele mora lá em Matão, não tinha ninguém perto, São Carlos que seria o mais perto, era longe ainda, não daria para ele. Aí ele começou a fazer, aí ele falou, ah, Ricardo, eu vi que você tem um curso de aluno também. E se eu entrar no de aluno para eu aprender e eu ver o outro lado também? Falei, cara, ótimo, se você puder. E ele entrou no de aluno também. Que legal. E os filhos dele estão mandando vê-la, tocando, posturinha bonitinha, afinadinho, 4 e 6 anos de idade. E aí eu... Eu vi que ele estava muito orgulhoso. Não, demais, demais. O Isaías também, aquele menino que é aluno do Jôno, que é violino, né? Também. Então, assim, deu oportunidade dessas pessoas começarem. E saber que o que eles fazem tem valor. Sim, é. Porque não é só, né? Às vezes as pessoas pensam que, ah, tem que tocar muito bem, tem que... Não. Eu tenho professores que não tocam num nível alto, mas os alunos estão tocando muito bem. São muito bons professores. É, são bons professores. Porque eu acredito que você precisa tocar bem do livro 4 para frente ali, não vai ter jeito mais. No final do livro 4, você não vai conseguir. Tem muito trabalho para fazer. Mas para chegar lá, você já tem pelo menos uns 4, 5 anos aí, sim. Para você ensinar toda a base, né? É o mais importante. Porque senão você começa... Porque se o cara não aprende direito, quando ele chega no volume 4, ele começa a ter dificuldade, ele acha que ele deu o limite dele, ele para estudar. Na verdade é que ele não tem a base necessária, né? Tino, para a gente acabar, fala para a gente como é o método Suzuki mais ou menos. Baseado em quê? Para quem não conhece. O Suzuki descobriu que todas as crianças falam bem sua língua mãe. E aí ele diz que estava sentado no trem, amigo dele sentado no outro lado, ele fez uma descoberta. Todas as crianças aprendem sua língua materna. Aí o cara falou assim, e aí? Que é normal. Não, é fantástico, porque a capacidade deles desenvolverem falar sua língua mãe fluente é a mesma forma que pode ser aplicada no violino. Porque na época ele era professor de violino. E aí ele falou, como é que a gente faz para as crianças ficarem motivadas? E aí ele falou assim, quando o bebê começa a falar, ele recebe incentivo de família inteira. Todo mundo fala, fala outra vez, fala outra vez. E se tiver a voz que tem tempo, eles vão ficar metade do dia pedindo para repetir. E isso que acontece. E a gente não fala, não fica bravo quando criança fala uma palavra errada. A gente só corrige. A gente acha engraçado, depois uma hora a gente começa a corrigir. Corrigir, não é? E aí eu tenho falado para o meu marido, me corrija quando eu não estou falando certo. Porque, para mim, quando eu comecei a aprender o português, eu falava a fusquinha. Ué, termina com a. Por que tem que ser o fusquinha? E são coisas que existem em todas as línguas. É esquisito e não obedece a regra. Por que ele é o? Por que não é a? Se termina com a? Então, eu vou na minha lógica, mas que muitas vezes não dá certo. E aí, até hoje, acontece de... Eu falei certo? Aí ele fala assim, agora você falou certo. Aí eu tenho certeza que eu não falei errado. Então, o português que eles estão me ouvindo é minha segunda língua. Então, é como aprender a língua mãe, né? E depois repetição. Muita repetição. Imitação e repetição. Isso. E a imitação significa que os pais conversam com eles. Porque teve um caso, assim, dramático de um professor de trompa da USESP. Não conversava com a criança. Porque eles são muito ocupados, não sei o quê. Porque não estava em casa quase nunca. E a criança com cinco, seis anos, não falava. Só a partir daí que ela... É. Quando eles perceberam que precisava conversar... Aliás, você tem um exemplo bom, né? Na sua casa. Que foi assim que eles perceberam. Ela não é só tímida. Mas a gente não pede para ela falar. Então, daí não fala. Vai ficando... Vai colocando carapuça para não falar, né? Ah, porque ele é tímida. Ela é tímida. Aí a criança vai acreditando naquilo, né? Que é assim. E aí, então, não... O ponto principal é que, então, no Mestre do Suzuki, não se aprende a ler primeiro. Escrever, segue a forma... Quem que ensina gramática para a criança recém-nascida? É um absurdo. Ninguém se aprende a falar. Primeiro, o presidente tem que saber a falar. Por quê? Na hora que fala, está obedecendo várias regras. O verbo não vem na frente. O sujeito não vem no último. Depende da língua. Isso acontece, né? Mas, dentro de português, tem ação e você tem que descrever com... Aí teve uma criança que me falou um dia... Ele subiu no muro e ele falou... Altei. Não existe verbo altar. Ficou alto. Ficou alto e ele falou... Altei. E é muito natural. Eles inventam muitas palavras. E tem lógica. Sim, sim. E o... Dá para aprender violino pela internet? O que você acha? Acho que sim. É... Dá bastante trabalho para o professor. Porque tem muitas coisas que na internet a gente não consegue ver. Se está presencial, a gente abaixa. Faz assim. E tenta enxergar onde a gente não enxerga com uma câmera. Não tem profundidade, né? É. E muitas coisas da internet, a gente não sabe que nível de volume eles estão fazendo. Porque o microfone capta e passa para você um certo volume. E você acha que ele está tocando forte e não está tocando muito forte. Na hora que faz presencial... Eles falam... Ah, está um som pequenininho, né? Então, eu acho que é... Que precisa ter algumas aulas presenciais para complementar. Mas tem... Se for para adulto, é menos difícil. Do que... Eles conseguem pensar racionalmente. Do que dar aula para as crianças. Só de vídeo. Difícil. E eu acho que é difícil. É. Curso Suzuki tem diploma, Shinobu? Porque todo mundo tem uma loucura por diploma. Os cursos Suzuki... O pessoal fica assim... Tem diploma? Cursos Suzuki feitos com a Teacher Trainer tem certificado. Tem certificado. Mas eu digo assim... Em inglês. Hã. E aí vai... Se você estiver pagando a anuidade da SAA, aparece quantos cursos você já fez. Aparece os cursos que você tem lá, né? Isso. Mas eu digo assim... O pessoal quer saber... O que eu penso. E eu nunca pensei isso. Eu nunca nem fui atrás de algum certificado. Eu acho que você tem que ter o resultado. O certificado é um pedaço de papel que... Às vezes para você comprovar ali... Para provar que você é. Alguma coisa. Né? Mas se você não tiver resultado... Né? Agora se você tiver o resultado... A pessoa fala... Não, peraí. A pessoa... Porque eu... Eu lembro assim que uma vez que eu me decepcionei muito... Na minha vida com certificado... Foi quando eu peguei um certificado de Tatuí... Que atrás vinha escrito... Esse certificado não tem validade no MEC, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Falei... Gente, mas a vida inteira falaram que Tatuí... E agora vem escrito isso atrás do certificado. Quer dizer, não está valendo de nada, então. Ele vale só para comprovar quantas horas você fez. É. Para registrar, né? Porque além desse certificado americano... Que vem em inglês e você pode imprimir... A gente oferece da escola que ofereceu o curso. Isso. Só para dizer quantas horas você fez. Mas é um certificado simbólico... Que não tem uma validade no instituto, né? Exatamente. Então, o importante é o pessoal ter que se concentrar em aprender e executar. Exato. Tem gente que acha que só de pegar o diploma... Ah, não. Esses dias eu tive um cara que me escreveu e falou assim... Ricardo, tem diploma no seu curso? Eu falei, cara, mas para quê? O que está acontecendo? Eu falei, eu faço um diploma para você com as horas. A gente acompanha tudo isso no sistema. Ele calcula se você está fazendo ou não. Mas para quê que é? Não, eu preciso. Eu vou fazer um concurso mês que vem. Eu falei assim, não. É para isso, sério. Eu falei, não. Então é o seguinte. Então não entra. Eu não quero que você entre no meu curso, por favor. Porque você está querendo um papel. Você não está querendo aprender de verdade. Eu não quero você. Vai procurar outro curso. Tá bom? Porque eu não quero que você faça. De verdade. Daqui a algum tempo você mudar a sua mentalidade. Daí você me escreve e eu vou querer você. Mas você não está querendo aprender. Porque o meu curso tem 500 aulas lá dentro. Se você quiser ficar pensando, ah, eu quero entrar, ficar um mês ali e pegar o seu... Não, não entra. Eu não quero o seu dinheiro. Não entra aqui. E muita gente fica perguntando isso. Quando o cara pergunta isso, você fala, não, não entra. Por favor. Verdade. Verdade. O pessoal fica pensando nisso. Tem algum hobby, Shinobu? O que você faz nas horas vagas? Não é tocar violino, né? Não. Porque as pessoas pensam que a gente entra no YouTube e fica vendo violino. Eu nunca vejo. Não, essa é a minha profissão. É, eu vejo. Estou trabalhando. Um dia eu postei assim, eu estava fazendo um churrasco nos meus stories. Eu falei assim, o que as pessoas acham que eu estou ouvindo no meu churrasco? E aí postei um concerto de Mendelsso, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, o que realmente eu estou ouvindo numa música sertaneja? Com certeza. E você tem algum hobby? Por exemplo, na festa de música não tem música. Não tem música. Por quê? Enquanto eles estão ouvindo, estão analisando, acompanhando harmonicamente. Então, não está descansando. Não. E aí, enquanto está comendo e está conversando, eles não estão prestando atenção nem na comida, nem na conversa. Eles estão ouvindo. Ah, olha. Ah, olha. Modulou. Então, o que eu faço como hobby é caminhar. Eu tenho quatro cachorros que toda manhã, quando eu levanto, ele já está assim, olhando na minha direção, querendo... Você vai me levar para passear ou não? E alguma outra coisa? Você não tinha umas hortas lá? Umas plantas? Eu tenho. Colho todos os dias. Agora, no momento, eu tenho berinjela, tenho couve e plantei a rúcula. Legal. Está desse tamanho. E pode uma pessoa... Ah, esse aqui é do curso Suzuki ainda. A pessoa pode reprovar no curso Suzuki? Tem pré-requisito? Ela pode se inscrever, fazer e não conseguir? Eu já reprovei. Eu lembro. Na minha turma, quando eu fiz a primeira vez. É, porque primeiro é presencial 100%. Mesmo que seja online. E por que a pessoa pode reprovar? Não cumprir o requisito. Não estava lá. Que seria não estar tocando no nível... Não, não é de tocar. Não estar lá presente para fazer os cursos. Ouvir as coisas que a gente fala e apresentar o trabalho, porque tem que fazer o relato depois. E não me apresentar. Daí é motivo para reprovar. Entendeu. Legal. Não é o nível de execução, tá? Nenhum momento. Se não está conseguindo tocar, a gente ouve outra vez, ou faz outra gravação, a gente dá chance. Mas não esteve presente, não apareceu na hora, porque a gente permite no máximo 5 minutos de atraso com o trânsito e tudo. Ela já perdeu ali, é uma coisa que vai se encaixando, né? Você percebe que a pessoa está querendo certificado. E chega uma hora depois e fala assim, ah, porque o Uber não veio, porque não sei do quê. Como assim? Todo mundo que faz curso Suzuki se torna um bom professor? Não. Depende. Deveria, né? Aprender, mas não é um curso. E por que você acha que não? Por que você acha que as pessoas... Porque eu tenho visto muitas pessoas fazendo. E eu tenho visto essas pessoas continuando do mesmo jeito. O que você acha que está faltando? O que está acontecendo? Uma das coisas que eu acho é que a gente precisa gostar de dar aula. Primeira coisa. E segunda coisa é ter uma percepção. Quanto que o aluno está gostando e não está gostando. Só ficar apontando os erros, a maioria das vezes as crianças não se gostam. Ah, é outra vez que você vai começar a corrigir? E aí vai para casa e vai estudar? Qual é a motivação se a gente corrige? Na maior boa vontade. Eu estou mostrando para você o que você não está fazendo certo. Mas isso não motiva as crianças. Para as crianças é dar ferramentas para conseguir tocar melhor. E tudo isso tem que ser pensado. Cada criança tem recepção diferente. E você está afim de pensar durante a semana. Quando você não está dando aula, você está pensando nesse aluno? O que você vai fazer na próxima aula? Ou você está pensando no cachê que você vai fazer, no casamento? Bom, aí eu acho que é melhor não dar aula. Porque daí acaba estragando realmente a motivação dessas crianças. Aí eles não estudam. E se não estudam, não repetem, não vai ter resultado. Semana que vem, eles veem exatamente como eu estava. E o que você tenta perceber na pessoa para saber se ela é um bom professor? O que você acha que é uma característica? Você fala, pô, essa pessoa... Ser muito generoso com as crianças. Gostam de brincar com as crianças. E estão querendo compartilhar coisas com as crianças. Eu acho que é... Em poucas palavras, é isso. O que você mais aprendeu dando aula todo esse tempo, Xenobu? Quantos anos você dá aula? Você pode falar isso? 42 anos. 42 anos dando aula. Aqui no Brasil, né? Porque já dava aula lá em Londres também. E o que você mais aprendeu? Que cada pessoa é diferente. E aprende a forma diferente. Então, tudo que a gente explica... Muitas vezes a gente usa as mesmas palavras, mesmo jeito para explicar. Para uma criança, clica assim. Nossa, entendi! E para outra, entrou aqui, saiu aqui. Não fez a menor diferença. Usei mesmo as palavras. E, então, para essa criança, a gente vai ter que achar outra forma de explicar. Então, o professor Suzuki, na hora que está dando aula, sempre fala, tem que encontrar pelo menos 20 jeitos diferentes de dizer a mesma coisa. E uma coisa que eu aprendi lendo um livro desse que se chama Poder Sem Limites, que as pessoas aprendem de forma diferente. Isso me abriu a mente quando eu entendi isso, faz muitos anos. Tem pessoas que aprendem vendo. Aprendem mais fácil vendo. Tem outras que aprendem ouvindo. E tem outras que aprendem você pegando na mão dela e você tocando, deixando ela te tocar e ela... Então, eu uso muito isso. Eu falo, peraí, eu estou falando essa pessoa, eu estou mostrando. Não, deixa eu tocar. E você... Eu acho que isso é bom para a pessoa. Na realidade, assim, aqui no Brasil, a gente não tem problema de tocar. Você não tem que pedir permissão para tocar nas crianças. Certo? Lá nos Estados Unidos, tem. Você tem, antes de colocar a mão, posso mexer na sua mão? Né? Ah, eu mesmo... Mesmo aqui, eu faço também, sempre de falar, ó... Posso mexer? É, principalmente quando era no projeto social, né? Você está ali sozinho, depois alguém fala alguma coisa e você não tem que... Tem que tomar cuidado com isso. Então, esse tipo de pouco cuidado que a gente toma para explicar o que você quer fazer é importante para as crianças e deixa as crianças mais tranquilas. Chinou, finalizando, como foi a pandemia? Ruim. Isolamento, né? Nossa, máscara. Você olha para a pessoa... A gente dando aula de máscara, então... Nossa, que dificuldade. A gente entendia metade das coisas que as pessoas estavam falando. Difícil, né? Nossa. Mas agora já está... Melhor, né? Quer dizer, está voltando de novo, né? Aumenta. A última, agora, pergunta, Chinobu. Se alguém não gosta de você, por que geralmente essa pessoa não gosta de você hoje? Diferença de gênios. Teve criança que é aluna do Fábio e o Fábio foi para os Estados Unidos ficar um mês. Eu substituí ele, dei aula para essa criança, só veio na primeira aula. Aí, quando ele voltou, falou assim, por que você não veio mais nos aulas? Ah, eu não vou falar. Fala que eu preciso saber. Ah, é sua mãe, né? Eu não posso falar. E ele insistiu. É, da maneira, né? Porque ele gosta do jeito gentil do Fábio e ele queria fazer. Como ele estava já tocando algumas peças bem, eu quis dar uma puxada para cima, né? Aí, ele não gostou. Então, tudo isso aconteceu várias vezes. Então, a gente faz, como nós somos quatro professores lá no estúdio, a gente faz a troca. Vai trocando, né? É. Inclusive, eu acho que o tempo de um professor é mais ou menos seis anos. Não mais que isso. Então, se o seu aluno já está com você seis anos, você precisa pensar no próximo professor. É. Eu tive um aluno agora que ele não estava batendo horário e eu falei, não, vamos arrumar um horário com o Murilo, então. E, não, ele chorou, não quis, mas ele não conhecia ainda o Murilo. Eu falei, cara, o Murilo é muito mais bonzinho que eu. Porque eu vejo assim, eu acho que, não sei, você também talvez seja mais nessa linha, de novo. E o Ed também eu acho que é mais dessa linha, que não é que nem o Fábio. Oi, não sei o que, tem que fazer isso daqui, vamos lá. Pronto? Não, não deu certo, vamos lá. E agora está melhor. Então, eu trato com uma criança de três anos, eu tenho muitas aulas minhas gravadas, e eu não sou de, o bichinho do dedinho, do não sei, não, não, eu falo, o dedo é assim, vamos lá, vamos fazer. Tem criança que gosta, tem criança que não gosta. Isso, exatamente. Então, eu acho que é muito isso, né? Uhum. Legal. Agora, para fechar mesmo, Chinão, indique três pessoas bacanas, músicos, violinistas ou violoncialistas, para participar aqui desse episódio, desse quadro, numa próxima vez, para bater um papo legal, que vai trazer alguma coisa bacana. Eu acho... Não vale ser quem eu já ia chamar, quem eu já conheço. Ué, acho que você conhece quase todo mundo. O José Márcio eu vou chamar, o Fábio eu vou chamar, Rafael eu quero que ele venha também. Então, eu trouxe três livros para você ver do Lucas Galão, que é marido da Sara Tcherska, que é professora de violino, explica sobre os compositores brasileiros, que são esquecidos, muita gente não conhece. Conhece o Beethoven, não conhece Vila-Lobos, ou o Carlos Gomes, ou, por exemplo, um ótimo exemplo é, em Campinas, só tem um teatro decente, aspas, porque acusticamente é ruim. E não existe nenhum outro teatro que a gente possa usar como, para nós, escola, que caiba mais ou menos entre 500 pessoas, que possa fazer apresentação com piano de verdade, ou a gente vai ter que colocar digital. Isso na cidade de Campinas, que tinha muita ópera, não existe teatro com fosso para poder fazer nem balé, nem ópera. A Tuba também não tem nada. Difícil. Então, o Lucas Galão... E o desenhista é um japonês que... Ah, que fez aquelas... Isso. É muito bom e dá uma noção muito boa da procedência, como eles eram pobres, que conseguiram chegar onde foram, onde chegaram, né? Dos enquadrinhos, que acho que chama a atenção da criança. Sim, eu vi um material muito bonito, muito bacana. Ela é uma... Pode ser casal, né? Pode ser os dois, né? Quem mais? Pode pedir para a Araceli... Araceli... Explicar sobre como é que funcionam as associações. Porque o que as associações da América Latina está forte, porque nós todos, teacher trainers da América Latina, nós somos muito unidos. Então, a gente está pleiteando, por exemplo, para modificar o curso de ICC, que é Every Child Can, para a filosofia, porque já tem professores americanos que estão concordando com a gente, que dá um curso um pouco mais longo, porque são 23 horas, né? E os americanos estão fazendo curso de 8 horas, para explicar o que é método Suzuki, né? Porém, faz o curso de volume um mais longo, porque tem mais horas de observação incluídas. Nós já fazemos 8 horas na filosofia, 8 horas no Suzuki. O volume um tem quantas horas, o volume um? 33. 33. E tem mais, então, 8 horas de observação. Entendi. E terceira pessoa? De repente, pode ser pessoas de longe também? Sim, se ela topar, vim para cá. Tem a Luísa Valpini, que trabalha lá no conservatório... É, no conservatório... Fiz o curso do volume 4, né? Não é? No conservatório de Brasília. Brasília. E o conservatório é muito grande e que não existe uma coordenação pedagógica única. Cada professor dá aula do seu jeito e ela está conseguindo fazer dentro do Suzuki, bem organizado. Todos os professores falam a mesma língua dentro do método Suzuki. Que legal. É porque mesmo, às vezes, fazendo o curso de todo mundo, sai coisa diferente. Sai. Não. Cada professor sai diferente. Porque eu falo, pessoal, não é uma regra, não está escrito na pedra. Você vai ter que saber manejar isso daí para dar certo com cada um. Porque eu acho que ela tem um assunto diferente para abordar. Como é que ela está sobrevivendo lá? Porque lá é uma bagunça, a escola em si. Mas tem muito aluno, né? Muito aluno. O lugar é um lugar de poder aquisitivo alto. Então, se tem isso também... Mas tem outras sugestões, por exemplo. O tio Carlos Alberto Souza é professor da escola do tio Jaquim. Ele acho que é o diretor. Pode contar como é que foi o nosso início na década de 80, 70 e pouco para 80. Ótimo. Queria que o Zequinha viesse também. Como é que... Não, o Zequinha é muito mais fácil. Ele mora aqui em Valinho. Ah, mas Ricardo, eu não estou saindo de casa. Ele falou para mim. Eu só vou na academia e volto. Eu já estou... Não estou consigo mais pegar a estrada, assim, não. Eu falei, ah, para, vai. Mas nós vamos conseguir. Essas são as sugestões poucas que eu tenho. Ótimo. Tá jóia. De novo, muito obrigado. Ah, para finalizar, deixe o seu contato. Quem quiser comprar o livro Educação é Amor, que todo mundo fala, eu vou pegar aqui. Esse livro é o livro Educação é Amor, que conta a história do Suzuki, né? Não. Esse é o livro que o Suzuki escreveu. Que o Suzuki escreveu, contando como ele fez, etc e tal. E a primeira tradução foi feita pela Ana Corine, que foi minha aluna. Ótimo. E, então, para você saber mais, qual que é o seu e-mail? Escrever para mim o e-mail shinobu.violina.gmail.com Vai estar na descrição do vídeo aqui o e-mail para vocês pedirem. Você também vende algumas partes que você tinha? É o resto da livraria Suzuki, porque acabei fechando, mas tem várias coisas. Só perguntar se tem ou não. Só perguntar, método Suzuki, outros livros, tem sempre alguma coisa. E para vários instrumentos. E para saber sobre os cursos Suzuki, manda o seu e-mail. Não, só entrar no site da Associação Suzuki do Brasil. Procura Associação Suzuki do Brasil. Associação Musical Suzuki do Brasil. Associação Musical Suzuki do Brasil. Que está, todos os cursos aprovados pela ECEI, vai estar lá. Vão sair lá. Ótimo. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer meu. Obrigada.